O Floreado da Sanfona de Mané Coro, coro, cotum, punhé, punhé, punhé A mão nos oito baixos e o chachado tá no pé Coro, coro, cotum, punhé, punhé, punhé E agora vamos ouvir os oito baixos de Mané O Floreado da Sanfona de Mané Não sai do coro, cotum, coro, cotum, punhé, punhé Onde tem baile de sanfona da Mané Sempre no coro, cotum, coro, cotum, punhé, punhé Foi no concurso feito na raia do patrulha Quando ele entrou na buia os outros perdeu a fé Tá contratado e só vive proclamado Ninguém perde o Floreado da Sanfona de Mané Coro, coro, cotum, punhé, punhé, punhé A mão nos oito baixos e o chachado tá no pé Coro, coro, cotum, punhé, punhé, punhé E agora vamos ouvir os oito baixos de Mané O Floreado da Sanfona de Mané Não sai do coro, cotum, coro, cotum, punhé, punhé Onde tem baile de sanfona da Mané Sempre no coro, cotum, coro, cotum, punhé, punhé Foi no concurso feito na raia do patrulha Quando ele entrou na buia os outros perdeu a fé Tá contratado e só vive proclamado Ninguém perde o Floreado da Sanfona de Mané Coro, coro, cotum, punhé, punhé, punhé A mão nos oito baixos e o chachado tá no pé Coro, coro, cotum, punhé, punhé, punhé E agora vamos ouvir os oito baixos de Mané Coro